. É mesmo, tu até com os paladrapos aqui, Dainá? Bem machucado, mas graças a Deus deu pra lutar aí. Pouco de dificuldade. Com costela quebrada e vem lutar? Pô, a gente gosta de lutar, né? A gente dá aula, treina com as pessoas e no dia do evento a gente quer participar. Acontece isso. Tá muito tranquilo, não teve mais? Não, tá quebrado. Agora depois do evento aqui vai me cuidar, né? Tem que se cuidar, se não se cuidar vai... Tirar uma radiografia pra ver, né? Pô, eu fiz uma ultrassom aí, sexta-feira agora. Aí, vi a si mesmo. Mas não chegou enervação, nada não, tá tranquilo? Tá levado. Só me mata do coração, perfura um pulmão... Sei lá, quem ama o jiu-jitsu é assim, o cara... De algumas coisas as pessoas tem que ir, e outras não, né? Quem já sabe do seu corpo, conhece o seu corpo, vai. Quem não, tem que se repousar, tem que tentar se cuidar que é a melhor coisa. Isso aí. Você tem patrocinador que te ajuda? Alguma coisa assim? Pô, o que eu tenho... O patrocinador em si eu não tenho não. Mas eu só queria falar do meu projeto social. Pô, tem um projeto social aqui no Fortaleza, ação e ração. A gente trabalha com crianças carentes, entendeu? Quantas crianças já tem lá? A gente tem cinquenta, mas o espaço é pequeno, não é grande, entendeu? Fica onde o projeto? Fica aqui na Aerolândia, aqui em Fortaleza, um bairro simples, humilde. A gente trabalha com a socialização, tentando resgatar pessoas que não possam entrar na criminalidade. A gente trabalha dessa forma, e já que nesse evento muitas pessoas do projeto social foram campeões, entendeu? E não só o meu projeto, mas vários projetos aqui. Você trouxe a garotada aqui e ganha uma medalha? Temos, temos uma molecada que foi campeão, graças a Deus. Você tem apoio de alguém, do poder público? Não, não, não. Você é um comerciante, um amigo que treina com a gente, que tem uma condição a mais. Procurar lá a Secretaria de Esportes, ou então a Secretaria de Ação Social. Porque não é só o esporte, não. O que você tá fazendo tem muita coisa a ver com a Secretaria de Ação Social. Tanto do Governo do Estado, quanto municipal. E existe Bolsa Família, projeto Minha Casa Minha Vida. Não, só a parte social do projeto, pra ajudar essas famílias na alimentação, né? Porque você sozinho não dá pra fazer tudo. Pra gente vir lutar aqui, a molecada, a gente fez uma rifa. Um cara já doou o micro-ondas lá, a gente fez uma rifa. E a gente arrecadou trezentos e poucos reais e é reinvestido em inscrição. A gente trabalha dessa forma. Então, pessoal, o pessoal gosta muito de ajudar lá longe, né? Vamos ajudar Criança Esperança, não sei o que. Quando, na verdade, eu não digo pra deixar de ajudar, não. Mas guarda um dinheirinho pra ajudar também os projetos aqui dentro da sua própria cidade. A gente, pra ver pobreza no Brasil, não precisa ir longe, não. É só abrir a janela e prestar atenção que, fatalmente, ali, através do insufilme do seu carro, que você tá ali no ar condicionado, você vai conseguir ver um pessoal carente ali, se você tiver sensibilidade. E o trabalho dele aqui é meritório. Agora, a Secretaria de Ação Social achava que deveria, pelo menos, cadastrar as crianças, ver se alguém precisa. A gente busca, né? A gente busca alguma coisa na Secretaria de Esporte, na Secretaria de Ação Social. Só que é complicado, não é fácil, entendeu? Tudo pra ajudar a população não é fácil, é difícil. Mas, a gente com humildade, fé em Deus, a gente trabalha sério. Falaram assim, tem alguém com ajude? Tem. Fora do Brasil, tem lá o mestre Ricardo Cavalcante, da Carson Grace Las Vegas. Ele deu, mês passado, 15 kimonos pra gente. Ele apadrinhou o projeto, ele viu o nosso trabalho, a gente fez uma matéria aqui na televisão local, e ele viu o trabalho, um trabalho legal, sério, e mandou 15 kimonos. Agora, você tá com inscrição aberta ainda lá no projeto? Ainda cabe mais alguém? No momento não dá, porque o tatame é pequeno, entendeu? Se fosse grande, com certeza. Tinha que pedir a escola municipal, ou uma escola estadual, pra abrir a quadra pra esse tipo de projeto, que não custa nada. Já tem o prédio, a luz tá lá, e o que vai precisar? Dos tatames, e a garotada, até o próprio aluno da própria escola estadual, municipal, pode participar. A prefeitura em si, se quiser fazer isso, eles fazem. É. Não tem problema. O triste é que sobra dinheiro. Eles tiram dinheiro pra muitas coisas. A gente não quer falar mal, mas aí o cara vai de jatinho pra lá, voa pra cá. Eu não sou contra nada disso, gente. Agora, vamos ajudar a criançada, né? Porque o trabalho dele aqui, ele não gosta de falar. Mas o jiu-jitsu não é só um esporte. Além de ser um esporte, ele tem duas finalidades. Formador de mão de obra pras forças de segurança. Guarda Municipal, desarmada. Precisa o quê? De um bom treinamento de defesa pessoal. E você dá um projeto desse aí, amanhã essa garotada vai pra buscar uma PM, vai buscar um emprego na Guarda Municipal, na insegurança particular do condomínio, das casas, entendeu? Você falou tudo, cara. Você falou tudo, meu irmão. O que a gente faz hoje é reflexo no futuro, entendeu? No futuro, aquela criança de 10, 12 anos que tá num projeto associador, isso depende de ser jiu-jitsu, qualquer projeto que seja. Mas daqui a 10 anos, ele vai agradecer aquele professor de jiu-jitsu, aquele professor de basquete, aquele professor de vôlei, que ele lá na frente foi por causa dele que ele conseguiu alcançar alguma coisa. Isso aí, entendeu? Falou então, obrigado aí, parabéns. Obrigado pelo exemplo aí, hein? Eu queria só agradecer aqui o Mestre Gutenberg, que eu sou aluno dele, Moisés Costa, certo? Toda a galera da Ação e Reação aqui de Fortaleza. Você, Paulo, que tá dando esse apoio aqui no estado do Ceará. A mim não, eu vim aqui pra ver vocês. Eu só vim aqui pra ver vocês mesmo. Pô, você é o olho da... Você é a vitrine, entendeu? Pra quem tá no meio da luta, a X-Commerce é referência aí. Obrigado. Em todo o Brasil, em todo o Mundial. Mas pode ter certeza. Nós viemos aqui no Ceará com a ajuda da federação, dos patrocinadores da federação, pra ver o trabalho de vocês aqui, que a gente já se encontrou sempre lá nos outros campeonatos fora. E a gente não dá pra conhecer todo mundo, que não é todo mundo que tem condição de viajar nem pra São Paulo, até mesmo pra Bahia aqui mais perto. Não é todo mundo. Mas eu fiquei contente de ver, cara, a molecada aqui. Todo mundo duro, né? Tem três representantes hoje aí indo pro UFC. Quer dizer... Muito bom, muito bom. Os projetos sociais, principalmente, que eu gosto muito de apoiar. Né? Não é só a parte competitiva. Eu acho que o projeto social, o Jiu Jitsu tem essa... Essa... Essa generosidade. O professor Jiu Jitsu tem essa generosidade. Ele gosta de projeto social, ajuda. Muitas vezes tira de casa do trabalho dele. Que... Tempo também, gente. É dinheiro. O cara deixa de treinar às vezes. Deixa de ficar em casa com a esposa, com o filho. Pra quê? Pra ajudar. Ele é envolvido naquilo ali. Então, vocês estão de parabéns. Vocês são meus heróis. Falou? Paulo Jesus, diretamente aqui do ginásio da Universidade Católica Fortaleza Ceará. Tchau. 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 Tchau.